Música Vem aqui, Lex Lex, corrida de parte de jumba Seu atacão Parece que foi o seu gol Fala um pouquinho pra galera que foi a sua corrida hoje Beleza, galera? Tudo bem? Então, larguei muito mal E no meio foi depois de imprimir o ritmo Comecei a ganhar várias posições Já estava entre os 10 já Infelizmente a moto Acabou pegando A faixa branca ali no café E eu acabei escorregando E fui fazer um off-road Mas agradeço, tudo bem Deu pra completar Espero ter dado pra contoar E ter coroado o campeonato aí Vou ter jogado todo nível Mas estou feliz Fala um aprendizado, mais um Valeu garoto, até a próxima Vem pra cá, Thomas da Silva, vem cá, Thomas Thomas, corrida de parte de jumba É sempre uma complicação Fala um pouquinho pra galera Qual é a sua corrida hoje aqui? É, realmente é uma corrida bem difícil Pra ficar em cima da moto é tipo malabarismo Escorrega bastante A pista bem perigosa A gente faz o que a gente consegue A gente tenta pelo menos completar a prova com êxito E graças a equipe do fanboard WLS que hoje eu estou aqui Conseguindo representar esses caras que são maravilhosos Super feliz, valeu Todo mundo no campeonato, obrigado pela presença de todos Valeu garoto O terceiro colocado Daniel Dolori E atenção pilotos da categoria Super Esporte Cinco minutos para a abertura do boxe Para a realização da corrida Daniel, grande corrida, terceira colocação da sua categoria Fala um pouquinho pra galera A sua experiência hoje aqui em Interlato Primeiro, agradecer a Deus Realmente é uma corrida muito perigosa Estava escorregando muito Eu vi muitos parceiros aí caindo Mas eu gosto de andar na chuva Eu estou falando tranquilo Mas hoje eu fui com bastante cautela Pra não ficar na grama ali Então acabou dando tudo certo Então agradeço a Deus Agradeço a minha equipe A Mizzano Racing Ao Everton Ao Eric e Sony E principalmente Hoje eu fui presenteado pela primeira vez Minha esposa e minha filha Me assistiram aqui e me deram sorte Qual o nome da princesa para ganhar? É Maria Clara Valeu Parabéns Maria Clara Vamos agora com o segundo colocado Jekerson Fitch Adeus Jekers Vamos lá Jekers Parabéns garoto Segunda colocação da tua categoria Fala um pouquinho da tua experiência Também aqui na pista E essa segunda colocação da tua categoria Eu estou feliz Minha primeira vez que eu ando Numa condição de pista assim Então Fiquei satisfeito Com a minha colocação Minha equipe fez trabalho de fantástica Na moto Mexeu na suspensão Nas cercanas Só quero agradecer aí Parabéns do Superbike Agradecer aos contestadores Estarem com comentes E é isso aí Vamos continuar o campeonato Beleza Esse foi o Jekerson Fitch Segundo colocado da categoria Vamos começar agora com o primeiro colocado Fabricio de Castro Fabricio de Castro Fabricio Chegando aqui Fabricio Parabéns É uma alegria É uma alegria Ter avançado esse objetivo Foi uma prova muito difícil Para todo mundo Muito excelente Mas graças a Deus Tudo certo Primeiro lugar Gostaria de agradecer O nosso sâmite Pelo menos longe Quem nos acompanha A nossa equipe Melhoras o papo das lutas Estar se recuperando E é isso Feliz demais Para o garoto Show